Nananana! 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 Oi! Banda! Colgar a sua paixão O prega copo do Brasil! Colgar a sua paixão O garante paixão Quando eu te vejo eu me enlouqueço de desejo Em tua frente eu me derreto toda Quero os seus reços, suas cariças, seus abraços No meu corpo eu me derreto toda Quero esse corpo todo, todo só pra mim Pra te amar e te adorar pra toda vida Com esse sorriso vem matar o meu desejo Que eu quero é deixar a sua boca Sua boca, sua boca, sua boca Pra te querer tocar, dançar Com o corpo coladinho nessa dança nova A sua dor na catanga bem pertinho de mim Pra te querer tocar, dançar Com o corpo coladinho nessa dança nova A sua dor na catanga bem pertinho de mim Pra te querer tocar, dançar Com o corpo coladinho nessa dança nova A sua dor na catanga bem pertinho de mim Pra te querer tocar, dançar Com o corpo coladinho nessa dança nova A sua dor na catanga bem pertinho de mim Pra te querer tocar, dançar Com o corpo coladinho nessa dança nova A sua dor na catanga bem pertinho de mim Pra te querer focar, dançar, um pouco coladinho nessa dança nova Sou currata e canta brincadeira de mim Banda, fogaréu de paixão, ao vivo! O teu corpo quente me aquece, me enlouquece, no teu peito eu me derreto toda Sinto essa magia, fantasia de amar, no teu corpo eu me entrego toda Devo de amar como as ondas do mar, o meu corpo pede a dança racatanga Com esse sorriso vem matar o meu desejo que eu quero é beijar a sua boca Sua boca, sua boca, sua boca Pra te querer focar, dançar, um pouco coladinho nessa dança nova Ao som do mar, a canta bem pertinho de mim Pra te querer focar, dançar, um pouco coladinho nessa dança nova Ao som do mar, a canta bem pertinho de mim Pra te querer focar, dançar, um pouco coladinho nessa dança nova Ao som do mar, a canta bem pertinho de mim Pra te querer focar, dançar, um pouco coladinho nessa dança nova Ao som do mar, a canta bem pertinho de mim Pra te querer focar, dançar, um pouco coladinho nessa dança nova Ao som do agafante é bem pertinho de mim Pra te querer focar, dançar, um pouco coladinho nessa dança nova Ao som do agafante é bem pertinho de mim